E hoje temos o famoso batom vinil, só que na versão baratinho. Olá, gatinhas e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, a hora rai... Aé! Maybelline veio aqui e fez o batom vinil que viralizou e não sei o quê, porque ele fica brilhoso como se fosse um gloss, mas ele não é um gloss, e você encosta e ele não sai por nada, e você passa o papel, e você beija e ele não sai. E aí a Shiglan veio e fez o quê? Um primo pobre pra gente. Gente, menos de 30 reais. O da Maybelline custa 80 pilas. 80 pilas da Maybelline e este daqui custa 27 alguma coisa, 28, não sei. Eu comprei ele na promoção, paguei 14 reais, sim, 14. É isso mesmo, porque eu fui 14 reais, esse daqui, tá? Gente, olha isso. Cara, uma embalagem de gente rica. Cara, muito bonito. Esse daqui é o Good Abits. Cara, eu achei uma cor muito bonita. Enquanto eu espero ele secar, eu vou falando um pouco da fórmula dele, que tem muitos óleos. Tem uns extratos aqui também, então eu acho que ele vai ser bastante confortável na boca. Nada nessa fórmula aqui que tenha me pulado assim no olho, de eu falar que é uma coisa que eu não gosto muito, quanto a componente. Então eu achei uma fórmula muito boa. Cara, a cor é linda. É mais bonita do que eu esperava, tipo assim, é mais bonita do que eu vi na foto, sabe? Eu vi na foto e eu achei que ela era um pouco mais mortinha. Com esse tanto de óleo que tem, não tá me parecendo ser uma coisa que vai secar e não vai sair. Eu não sei o quanto eu devo esperar, porque ele tá brilhando, como se tivesse molhadinho, e ele é muito confortável. Eu faço assim, eu sinto ele mexer. Mas assim, gente, eu também não vou pagar 80 pela, que eu ainda não sou uma blogueira rica. Então já me segue, já fica assistindo aqui vários vídeos aqui pra me ajudar nisso aí. Mas enfim, ainda não sou uma blogueira rica, então eu não tenho o vinil original da Maybelline. Não vai tá dando muito pra comparar, sim. Se você tem, conta aí embaixo se você tem essa versão baratinha também da Shiglan. E aí a gente fica sabendo, né? Como eu realmente não consigo saber, eu vou pegar o meu dedo. Cara, não saiu. Não saiu nada. Eu não acredito. Eu não entendi. Eu não entendi. Como é que... Como é que pode? Minha mão. Tipo, ele sai como se fosse um óleozinho, tá? Não vou falar que não sai nada. Mas, ó, eu vou tentar mostrar assim, ó. Tá bem mate, tá? Ó, tá vendo? Um brilhinho. Um óleozinho que sai, mas não sai nada da cor. E continua com brilho. Olha isso! Cara, eu tô chocada. Eu não entendi como é que funciona. Se você tem o vinil mesmo, conta pra mim se ele sai meio oleozinho também e fica bem a cor e continua com brilho e tal. Se é desse jeito mesmo, sabe? Será que se eu esfregar vai sair? Se eu esfregar, ele sai um pouquinho. Ó, eu esfreguei só desse lado. Mas ainda tá com um pouco de brilho. Diferente desse, claro. Esse aqui tá mais. Ó, em cima. Esse aqui tá com bastante brilho ainda. E esse lado aqui já não tá mais. Mas a cor, ela ficou. Mas, ó, agora eu passo. Esse lado aqui eu não sinto deslizar mais. Eu sinto só esse. O olhinho saiu todo. Mas a cor, ela tá aqui. E ainda tá com um pouco de brilho. O pincel dele também é muito gostoso. Eu achei incrível! Perguntar pra vocês o que vocês acharam. E se vocês têm o vinil original, deixa aí nos comentários como é que ele é. Eu recomendo. Então é isso, gente. Fiquem com esse resultado chocante. E até o próximo vídeo.